Olá, tudo bem? Eu sou o Fred Chico, sou músico, cantor, compositor e hoje eu estou aqui para te mostrar um pouco do meu trabalho e contar um pouquinho da minha história também, tá bom? Bem, eu curto música desde muito novo e desde a minha adolescência que eu vim trabalhando com várias bandas, foram diversas ao longo de todo esse tempo, são quase 20 anos e depois de toda essa trajetória eu descobri que a banda que eu quis ter estava exatamente dentro de mim, exatamente, a banda que eu sempre quis ter estava dentro de mim. Bom, se ficou um pouco confuso, vou te explicar melhor. Bem, nos últimos 5 anos eu vim me dedicando a um projeto que é chamado de Homem Banda, exatamente, eu me tornei minha própria banda, atualmente o meu set conta com 6 instrumentos tocados simultaneamente, preparei aqui um videozinho para te explicar, vamos dar uma olhada? Temos aqui na caixa esquerda o Bumbo, que é responsável pela pulsação da música, é o que faz a gente mexer nosso corpo, nossa cabeça, a direita se divide aqui entre caixa, com a ponta do pé e a panderola, com a esquerda, então a gente tem aqui os 3 agentes principais da bateria, que é Bumbo, caixa e contratempo, junto e fica, olha. Temos aqui o violão, o gogó, é o gogó, está embutido e gaita, somos todos 6 elementos simultaneamente e juntos, somos o pré-distigo. Bom, e esse projeto de Homem Banda realmente me levou para lugares incríveis, já viajou um bocado com ele, toquei em festivais muito bacanas, abri shows de bandas que eu nunca imaginei, antes da pandemia chegar eu estava fazendo mais ou menos 20 shows por mês, estava super feliz e agora, enfim, com essa nova fase, essa nova configuração, eu me readaptei e aproveitei esse período agora que a gente está passando para tirar do papel finalmente o meu primeiro disco solo, o primeiro disco no formato de Homem Banda, então eu compus algumas músicas, produzia, e agora eu vou mostrar para vocês, nesse espaço que a gente tem aqui, um pouquinho desse trabalho, tá bom? E eu vou abrir esse pocket show aqui com uma música chamada Tchururu Qualquer, que é uma sátira que eu fiz para uma situação um tanto quanto inusitada, tá bom? Eu espero que vocês gostem. O nome da terra é uma mensagem na janela, me leva onde eu quero estar, como um pássaro saiu um bala da terra, pra quem não pode alcançar, perdida entre as canções, e novos abraços e outras missões, tava a cor mais bonita, vai que encolhe, vai sempre brincar, espera linda e dizer, te ver hoje não me faz crer, que eu não irei notar, a cor desse sorriso amanhã Se a porta abre nessa hora, eu escolho ir embora, que vem da maçaí, nem da minha mãe Tchururu Qualquer, Tchururu Qualquer O nome da terra é uma mensagem na janela, me leva onde eu quero estar, como um pássaro Fala da terra Pra quem não pode Alcançar Pedida em das canções E novos abraços E outras missões Sabe a flor Mais bonita Aqui me encolhe Mas sempre fica Que bom que eu posso lhe dizer Te ver hoje Não me faz crer Que eu lhe venho notar Acorde-se Sorriso amanhã Se a porta abre Nessa hora Eu estou indo ir embora Que beira lá Sair em dar O Tchururu qualquer 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 Fazendo turnês internacionais E já que isso não apareceu De uma forma glamourosa Assim como eu gostaria Resolvi cavar isso E realizar esse sonho Em 2017 Fui pra Europa Fiquei três meses tocando Na rua E aí realizei esse sonho E eu paguei a viagem inteira Tocando na rua Passei pela Escócia A Irlanda Inglaterra E realmente foi incrível E essa música fala Exatamente uma história Dessa viagem Eu estava em Inimburgo Tocando num festival Incrível lá Chamado Fringe Festival E estava num lugar Onde se dizia Ser o povo Só mais bonito da cidade Fui fazer uma panorâmica Uma foto Linda E aí De repente O telefone Apagou Junto com o telefone Foi embora Composições Fotos da viagem Várias coisas Que eu não gostaria De ter perdido Então Eu fiquei triste Na hora Naturalmente E depois eu pensei Assim Cara Você está triste Por quê? Onde você está? Você está na Europa Realizando seu sonho Um festival incrível Trocando com músicos Pô Do mundo inteiro Então Resolvi Ressignificar Aquela situação E a música fala Sobre isso Sobre o que ficou No telefone Sobre esse cenário novo E Basicamente Sobre superação A gente aproveitar Uma situação Que parece Não tão boa E enfim Foi incrível Tá bom? Espero que vocês gostem Da Livre E aí Lá se foi O sol A serpente Na irmã Sol Pedaços De O flete Aonde foi A tal canção Redornou Pra imensidão De um céu De diamantes Com passos Em ti Em ti Com passos De um céu Com passos Preso Na cabeça Quando encosta O coração Chega Partir Deixa Descer Uma flor Envenendo A calçada A sede Vota Por viver Na emoção De vencer Madrugada Deixa Deixa Nascer Livre Pra andar E não falar Da direção Preso Na cabeça Como encosta O coração Chega Partir Deixa Nascer Em ti Bom, a terceira música É uma música É uma música Chamada O trem Do tempo Eu fiz ali Com mais ou menos Trinta anos Quando bate A famosa crise Dos trinta Na época Eu trabalhava No escritório De oceanografia O curso eu fiz A gente me dedicar A música Integralmente E ai Estava feliz No escritório E ai Estava feliz E ai Decidi que Eu ia Viver de música Então larguei O escritório Aos 32 Para viver Desse sonho E foi a Maior Lação Da minha vida E também aproveitei o monte de que 30 anos, mais ou menos, é quando a gente começa a ser pai, ser mãe, enfim, as pessoas que a gente gosta, que estão um pouco mais idosas, começam a se despedir. Enfim, é um período bastante peculiar na nossa vida. Então a música fala sobre isso. Então espero que vocês gostem. O trem da tempo. O trem do que acordou, pareceu ficar no trem, me dizendo aonde estou, apontando o que logo vem. É onde a estrada se divide até quando tudo encontra com nada. E a vontade que insisti em dizer que logo vai saber aonde o destino é a condição E viver o que o acaso traz na mão outra mão. O trem do que ficou, acordado eu perco o bem. Do outro lado foi o amor fazendo graça do que não tem. Quando um nem se nos compassa de nova, nova geração. E se não usa quem se cala no caminho. Mas que se não vai saber aonde o destino é a condição E viver o que o acaso traz na contramão Vai saber aonde o destino é a condição E viver o que o acaso traz na contramão O quê? Música Música Finalizando esse nosso pocket show aqui, vou tocar uma música chamada O Que Te Faz Feliz. Foi um dia que eu estava muito, muito feliz, que eu estava fazendo uma reflexão sobre tudo o que estava acontecendo na minha vida. Falei, caramba, há cinco anos eu estava no escritório, não estava muito feliz e hoje eu consegui realizar o sonho que é viver de música. Estou tocando pra caramba, consegui viver com dignidade, ter a minha casinha que eu sempre quis ter. Pô, tem um violão, eu tinha acabado de comprar um violão, esse violão que vocês estão vendo, estava muito feliz e foi, enfim, uma ode à felicidade. Então a música fala de coisas que me fazem feliz. E você? O que te faz feliz? Eu acho que a gente tem que pensar nisso todos os dias quando a gente acorda, no que faz a gente feliz. Tá bom? Então, espero que vocês gostem. O Que Te Faz Feliz? Uma casa no jardim, no fogão alguém que diz, espera. É só acreditar que o tempo vai mostrar. O Que Te Faz Feliz? O Que Te Faz Feliz? O Que Te Faz Feliz? É, O Que Te Faz Feliz? É só acreditar. O Que Te Faz Feliz? O bom mesmo é poder ir Aonde sempre quis Interar Quem sabe a contramão Ele aquece o coração Entrega Um mundo bem melhor Do que a interior Desperta É só acreditar O tempo vai mostrar Te faz feliz Te faz feliz Te faz feliz É só acreditar O que te faz feliz O que te faz feliz É O que te faz feliz É só acreditar Então é isso pessoal Espero ter sido bom para vocês Vocês tenham curtido Queria finalizar Esse vídeo aqui Agradecendo imensamente A FUNARG Pelo incentivo E está sendo barato Poder estar tocando para vocês Nesse espaço Então FUNARG Muito obrigado de coração Até a próxima Que seja muito em breve Sejam nas redes sociais Fred Chico Oficial Combinado? Facebook, Instagram Youtube E enfim Nos vemos Um beijo grande E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?